E aí, aqui é a Andaime. Cala a boca, papagos. Isso foi ideia sua. Humano, você tem que entregar uma coisa pra mim. Ah, por favor? Tô em nevada na frente da casa do papagos. Até daqui a pouco, pirrago. Agora eu não entendi. As árvores estão selvagens hoje. Sinal de boa sorte. Antes era sinal de má sorte. De qualquer forma, e aí todos, como vê a vida continua na série de Undertale, esta parte 36. Onde nós faremos a interação com Hera, a Alphys. Mas para isso, eu preciso pegar um pacote com Andaime, o qual só é liberado depois de você fazer, pelo menos, menos o final neutro. Então, vamos conversar aqui. Então, eu tenho um favor pra te pedir. Eu preciso que você entregue esta carta. Pra doutora Alphys. Porque eu não entrego a mesma? Hum, bom. É meio pessoal, mas nós somos amigos, então... Eu vou te contar. Terra quente é uma droga, eu não quero ter que ir até lá. Então pega isso e vai logo. Eita aí, você recebeu a carta de Andaime. Ah, e se você tentar ler, eu vou te matar. Brincadeirinha, amigo. Você é meu best. E vamos lá pro laboratório. Tem algo a dizer, barqueiro? Sobre isso. Olha só. Ouvi que Ezra possui uma comida favorita. Qual será que é? Não faz muita diferença fazer o corte, porque eu tô muito perto do laboratório. Então, só vamos. Só subir aqui. E pronto, no laboratório. A porta não possui espaço para correspondência. Vamos passar a carta por baixo da porta. Passar. Você passa a carta por baixo da porta e bate nela. Hum. Ah, não. Aquilo é outra carta. Eu não quero abrir. Será que não posso mandar ela de volta? Não, não posso continuar a fazer isso. Eu vou ler essa aqui. Ela tá fechada com bastante força, hein? Pega um minuto. Eu acho que eu uso um laser pra cortar. E se isso for uma piada, não é? Ai, meu Deus. Foi você que escreveu essa carta. Ela não está assinada, então... Eu não tinha ideia de quem... Ai, meu Deus. Ai, não. Será que é fofinho? Eu não tinha ideia que você... Um... Escrevia desse jeito. Me surpreendeu também. Depois de todas as coisas que eu fiz. Eu não mereço ser perdoada. Ah, quanto menos... Isso... Com... Tanto paixão também. Ah, quer saber? Tudo bem. Vamos nessa. É o mínimo que eu posso fazer por você depois de tudo aquilo. Isso... Vamos ter um encontro. Encontro iniciado. É... Ah, desculpa. Eu ainda estou me vestindo. Como estou? Minha amiga me ajudou a escolher esse vestido. Ela tem um ótimo senso de... Então... É hora de ir. Encontro... Ei, ei... Espera. Na verdade, não podemos começar o encontro ainda. Encontro... Parar? Eu tenho que dar itens para aumentar as suas estatísticas de afeição primeiro. Isso vai aumentar a chance de um resultado bem sucedido para o encontro. Não é? Enfim... Não se preocupe. Eu vim preparada. Eu estive juntando vários presentes na expectativa de um encontro assim. Primeiro eu tenho um ilustrador para armaduras metálicas. Talvez você não possa usar isso. Mas... Eu também trouxe um creme à prova d'água para as suas escamas. As suas escamas... Bom, que tal... Esse aqui de reparo de lanças mágicas que eu... Ei, vamos deixar os itens para lá. Vamos só começar o encontro. Encontro iniciar. Isso aí, vamos. Seu encontro. Você gosta de anime? Ei, eu também. Ei, vamos para algum lugar? Mas onde seria um lugar para ir em um encontro? Já sei. Vamos para o lixão. Aqui estamos. Andai e meu vimos aqui o tempo todo. Nós achamos todo tipo de coisa legal aqui. É... É a Ega mesmo. É... E aí está você. Eu me dei conta que se você entregar aquela coisa, pode ser uma má ideia. Então, eu vou entregar a Ega para mim. Aham. Não está com você? Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer uma voz mais confiante para Andai. E aí... Você pelo menos viu Ega? Então, ela está aqui em algum lugar. Valeu. Eu vou continuar procurando. E aí, meu Deus. Eu acho que é óbvio, né? Eu gosto muito dela. Quer dizer, mais do que eu gosto das outras pessoas, desculpa. Eu só achei que, sabe... Seria divertido ter, tipo, meio que um encontro fofo de mentirinha para ter se sentir melhor. Ah, bom... Parece bem pior do que digo esse tipo de coisa dessa maneira. Desculpa. Eu fiz besteira de novo. A Andai é uma pessoa com quem eu realmente queria ter um encontro. Mas quer dizer, ela é boa demais para mim. Não que você não seja legal, mas... A Andai é tão confiante, forte, divertida... E eu só sou um ninguém. Uma fraude. Eu sou a cientista real, mas... Tudo que eu faço é machucar as pessoas. E eu contei tantas mentiras para ela, que ela pensa que... Eu sou bem mais legal do que eu realmente sou. Eu sinto que eu terei mais outra interrupção, mas... Se ela se aproximar de mim, ela vai... Ela vai descobrir a verdade sobre mim. O que eu faço? Conta a verdade. A verdade? Mas se eu contar tudo para ela, ela vai me odiar. Não é melhor assim... Vê uma mentira onde ambos estão felizes? Ou uma verdade onde nenhuma das duas está? Todos existem. Seja você mesma. Mas eu não gosto muito de... Eu mesma. Sou... Eu prefiro se... Já lá... O que eu faço, as pessoas gostam de mim. É. Não, você está certo. Todo dia eu tento... Eu tenho medo. Medo de... Aconselhar. Se todos descobrirem a verdade sozinhos. Eles todos sofreriam por minha causa. Mas como eu posso contar a verdade? A verdade para Andai-me. Eu não tenho a confiança. Eu ia ferrar tudo. Como posso praticar? Ah, vamos fazer de conta. Obviamente, vamos fazer de conta. Fazer de conta? Isso até que soa divertido. Ok. Qual de nós vai ser Andai-me? Eu seria Andai-me. Ah, certo. Obviamente, é. Oi, Andai-me. Como você está? Você é muito fofa. Obrigada. Você sempre diz isso para mim. E eu nunca sei como responder. Mas eu sei que você só diz... Da forma platônica. Porque somos apenas amigas. Então, eu gostaria de falar com você sobre uma coisa. E até lá e beijar. Claramente, Andai-me poderia fazer isso. Mas vamos aqui. Sabe, eu... Eu... Eu não fui muito honesto com você. Veja bem. Eu... Eu... Esquece. Andai-me. Eu... Eu quero te contar como me sinto. Eu vou ser tão corajosa e tão forte e legal. Você me escuta quando eu fico falando de coisas de nerd. Você sempre faz... Ser o melhor para mim e me fazer sentir especial. Como dizer que você daria uma surra em qualquer um no seu caminho. Andai-me. Eu não aguento mais. Eu sou loucamente apaixonado por você. Me segura, Andai-me. Me segura. O que você acabou de dizer? Andai-me. Eu estava só... E aí? Opa. Calma aí. Você está muito fofa nesse vestido. Qual é a ocasião? Pera aí. Pera um pouco. Vocês dois estão... Tendo um encontro? É... Sim. Quer dizer... Não. Quer dizer... Nós estávamos mais... Quer dizer... A gente só estava fazendo de conta de ter um encontro romântico com você. O quê? Quer dizer... Quer dizer... Andai-me. Eu... Eu estive mentindo para você. O quê? Sobre o quê? Sobre bem... Tudinho. Eu te disse que Alga Marinha era tipo... Eu não vou conseguir ler. Eu nem vou tentar, gente. É falar rápido demais. É do que eu tento ficar fazendo uma voz mais lenta. Tipo... Eu estou lendo em si, mas... Lê em voz alta, não. Alves. Eu... Eu só queria te impressionar. Eu só queria que você pensasse que eu era legal e inteligente. E eu não era uma nerd percaçada. Alves. Hum... Eu... Eu te acho legal de verdade, ok? Alves. Alves. Eu... Eu te acho legal também. Ah, eu acho. Mas você tem que entender. A maioria do que você disse importa de verdade para mim. Eu não digo se você está assistindo desenhos ou lendo livros de história. Para mim, toda essa droga é só coisa de nerd. O que eu gosto em você é... Você é... Passional. Você é... Analítica. Não importa o que seja. Você se importa. 100% em poder máximo. Então, você não precisa mentir para mim. Eu não quero que você tenha mais que mentir para ninguém. Alves. Eu quero te ajudar a se tornar feliz consigo mesma. E eu já sei que tipo de treinamento você vai precisar para isso. Andai-me. Você... Você vai me treinar? Que? Eu? Quem vai te treinar é o Papai. Porra, sacudir o esqueleto? É hora de dar 100 voltas cantando sobre como somos os maiores. Pronta. Vou começar o cronômetro. Andai-me. Eu vou fazer o meu melhor. Ai meu Deus. Ela tava zoando, né? Aqueles desenhos. Aqueles gibis. Eles ainda são reais, não são? Anime é real, não é? Anime é real. E eu sabia. Espadas gigantes. Cisões mágicas. Aí vou eu. Valeu por cuidar da Alves. Eu não pude dizer o que eu queria, mas... As coisas parecem que vão ficar melhores para ela. Bom? Tenho que ir lá alcançar eles. Falou. Eita aí, gente. Esse foi um encontro. E aí, vamos adiante. Opa, ligação. Salve! Se não é o meu bom amigo, o qual confia em mim. Aqui é Papaios. Eu sou um amigo também mútuo. Alves e eu... Terminamos nosso treinamento mais cedo. Bem mais cedo. Então eu mandei ela para casa. Bem mais casa. Agora... Eu sinto interessante ir. Eu sinto interessantamente e por motivo nenhum. E você também deveria ir lá. O laboratório. Casa. Dela. E eu tenho só bons pressentimentos contra isso. Tchau. Vocês veem que ele está claramente tenso. Gente ou frio. Pode contar com o rio. E uma rima. Será que eu estou começando o vídeo aqui? Será que eu estou encerrando o vídeo aqui? Coisas que eu só decido na edição. Tchau. Nhi. Tchau. Tchau.